Compra o seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. E no vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre os produtinhos que estão compensando bastante agora lá no AliExpress. Eu sei que você agora pode ser uma das pessoas que vai chegar no vídeo e pensar assim, ô, o Fafá falando de AliExpress no meio de tantas notícias sobre taxas e governo, né, querendo cobrar um dinheirinho extra aí nas nossas comprinhas vindo da China. Bom, pois é, apesar dessas notícias serem chatas e a gente precisar de falar delas, porque afeta diretamente o conteúdo aqui do canal, né, que a gente fala muito de produtinho chinês, no momento as coisas ainda estão funcionando como sempre foi. A gente pode ver aqui, ó, o resultado da nossa última enquete que a gente fez há cinco dias, ficando a situação do mês de março, né, pra quem importou. E no meio de todas essas notícias loucas, né, do governo falando se taxa, se não taxa produtos, que pra mim é uma decadência enorme, tá, não tô passando paninho pra governo, que eu acho que é uma porcaria, tão fazendo errado, tão ferrando os brasileiros, tá. Porém, essa semana, ó, a gente não percebeu tanto, a cotação do dólar começou a cair, né, cara. Olha só que interessante. Hoje eu tô gravando o vídeo dia 13 de abril, deve sair pra você dia 14. O dólar tá a R$4,93, né, o que afeta diretamente o valor dos produtinhos aqui no AliExpress, né, afinal, quando o dólar tá mais baixo em relação ao real, nosso dinheiro acaba valendo um pouco mais pra comprar alguns produtos, naturalmente. Acabam caindo de preço, né. E como se não bastasse, o AliExpress acabou liberando também alguns cuponzinhos legais, tá, pra quem tá afim, né, de dar uma economizada. São cupons que não são pra compras tão grandes, que favorecem principalmente as compras menores, mas, junto com o dólar baixo, formam um combo bem legal, né, favorecendo você aí, tá, afim de pagar baratinho no produto. Por sinal, você que importou um produto agora, comenta aí, né, pra galera, né, que tá pensando em comprar um produtinho do Ali, ou não ver qual é a sua situação. Vou deixar o link na descrição do nosso grupo do Telegram. E aqui a gente fez diversas postagens, principalmente aqui no dia 12, de vários produtos, né, que tão baratos. Por exemplo, processadores Ryzen, né, Você tá afim de comprar um Ryzen, tá tendo Ryzen 5, 5.500 a 457 reais, processador de 6 núcleos, 12 threads. Negócio realmente bruto, tá, pra você usar com uma RTX 3070, uma 3060 Ti, uma 2080, né, um processador brutão. E ele, assim, era um processador que antes tava custando 700, já chegou a custar até 800 reais, depois caiu pra 600, e agora a gente tá achando ele por 457, pressão, tá. Tem o Ryzen também, ó, 5.600G. Esse Ryzen tá saindo a 560 reais, né. O diferencial do Ryzen 5600G é que ele tem uma placa de vídeo integrada, né. Então, ele também é um processador de 6 núcleos, 12 threads, pega até 4.4 GHz em todos os núcleos, tá. Então ele também, você vai conseguir colocar com uma RTX 3070, talvez até uma 3080, uma placa bem poderosa, e ele não vai fazer vergonha, caso você queira usar ele com placa de vídeo. E no final das contas, se você quiser usar sem placa de vídeo, né, comprar ele agora, com uma placa mãe mais simples, ou com uma placa mais robusta, usar sem placa de vídeo. Pra depois comprar a sua placa, acaba sendo uma boa opção, né, porque você consegue meio que comprar as peças parceladamente usando ele. Ele tá 560 reais também, não é um valor absurdo, né. E o parcelamento, ele tá parcelando em duas vezes sem juros, de 12 vezes ele vai subir 51 reais no valor. Ele vai ficar 12 de 51,66. Esse mesmo processador hoje, por exemplo, na Pichal, tá 1.200 reais. Só que a diferença é que ele vai vir com o CPU cooler junto, tá. Doar ele não vem. E parcelado, ele vai pra 1.411 de 12 vezes. A gente não pode negar que é um pressão, né. Vale mencionar também que normalmente quando eu compro um processador da China, ele costuma chegar depressa, porque é um produtinho muito pequeno. Eles mandam no envelope e costuma não ser taxado, tá. Não sei se com o passar do tempo os processadores vão começar a ser taxados, mas esse daqui é um produto que passa sem taxa, normalmente. Um pouco mais caro hoje, a gente tá encontrando o Ryzen 5 5600. Ele, por não ter essa sigla G no final, né, significa que ele não vai ter uma placa de vídeo integrada dentro dele. Ele não tem um gráfico integrado. Porém, ele acaba sendo um pouco mais forte como processador em si. Então, supondo aí que você use com uma placa de vídeo o 5600G, que eu acabei de mostrar, e o 5600, o 5600 vai ser mais forte com placa de vídeo. A especificação técnica é muito parecida, tá. Ele também tem 6 núcleos, 12 threads, o clock máximo de Bush vai até 4.4 GHz, também pega o overclock. Porém, ele tem um cache maior, né, ele tem um cache L3 aqui de 32 MB, e o 5600G é um pouco menor. Você pode ver aqui, ó, que no 5600G ele tem 16 MB de cache, o que faz com que o processador recrute muito mais o uso da memória RAM. No caso ali, né, o cache é uma memória interna que tem dentro do processador. Quanto mais memória interna tem dentro dele, menos ele vai ficar pegando dados da memória RAM, o que aumenta a velocidade do processador, né, quanto mais cache ele tem. E também, né, o 5600G, ele é um pouco mais caro porque ele possui suporte a PCI Express 4.0. Por questão de tamanho mesmo, os processadores que tem gráfico integrado, que tem a placa de vídeo, eles normalmente não vão possuir o PCI Express 4.0 porque não tem espaço ali dentro do processador, pelo menos a tecnologia M4 da AMD, né, a nova tecnologia da AMD, a M5 já é diferente. Como você pode ver, o 5600G tem o PCI Express 3.0 ainda. A vantagem do PCI Express 4.0 é que ele vai trazer um pouco mais de performance para algumas placas de vídeo e principalmente para SSD. Se tiver um SSD NVMe 4.0, ele vai ser muito mais rápido do que um SSD comum, né, mas você precisa de ter esse suporte também do processador, da placa-mãe e de todo o resto. Então, por essas e outras, que o 5600 é mais caro e melhor, tá, em termos de performance. Porém, se a gente analisar aqui o que o 5600G entrega, né, que é uma placa de vídeo inclusa, um gráfico integrado, ele tá compensando mais hoje, mais custo-benefício. Hoje, no Brasil, 5600, que eu acabei de mostrar, tá até em promoção. Na Pichal, também, 849 reais. Parcelado, vai para 998. Mas mesmo assim, pelo valor, eu acredito que vale muito mais a pena pegar no Ali, tá? A gente também tem um Ryze 5700G, tá, saindo por 844 reais. esse processador tem 8 núcleos, C6 threads, ainda tem um gráfico integrado, o processador é um monstro, tá? Ele pega até 4.6 GHz em cada núcleo, o que é brutal, mas ele tem aquela questão, né, de que ele vai ter só 16 MB de cache, porque ele tem um gráfico integrado, e também vai ser PCI Express 3.0. Porém, já dá para rodar vários joguinhos com ele aí, e com aquele 5600G que eu mostrei, sem sua placa de vídeo. Dá para jogar aí até um God of War 4, cara, no PC, tem muito joguinho que vai rodar tranquilo. Outra vantagem do Ryzen 7 5700G, né, é que ele, naturalmente, vai ser mais forte que todos os processadores anteriores aqui em termos de processamento também. Apesar de não ter tanta diferença brutal, assim, de performance de um 5600G para um 5700G utilizando uma placa de vídeo, o que eu acho que não justifica a diferença brutal de valor para quem quer jogar, ele, naturalmente, é um processador que também se sai melhor em muitas tarefas por ter dois núcleos a mais. Então, melhor para trabalhar com edição, melhor para fazer, né, várias coisas simultaneamente ali no PC. Também tem o 5700X, né, que naturalmente tem mais cache, tem o PC Express 4.0, né, e não tem o gráfico integrado, saindo por 914 reais, tá? Ele já é um processador para você usar com uma RTX 3080, uma mais forte, já é um negócio bem bacana. Também tem o Ryzen 7 5800X 3D. Nesse caso, 5800X 3D já é um processador mais focado para quem quer jogar, tem uma performance brutal, mas você vai pagar o preço para ter essa performance, tá? Não é custo-benefício, mas se você quer algo extremamente bom. E aqui, ó, está custando 1569, comprando de uma loja brasileira, acaba saindo por 2.099 reais. Então, a diferença de preço também é considerável, né? E já que a gente começou a falar de Ryzen, tem uma listinha aqui de placas-mães, ó, que são boas para usar os Ryzen, né? A mais barata de todas que eu acho que vale a pena é a A520M da Soyo, o cuponzinho da própria loja. A gente pega clicando aqui, ó, só de clicar aqui em pegar, ó. E o cupom disponibilizado pelo Ali, que é o cupom BBB3, está saindo a 366 reais essa placa-mãe. Ela é uma placa-mãe que a gente pode dizer que é básica, porém ela já tem uma chipset atual, né? Então, é uma chipset que te permite fazer overclock no processador, vai te permitir usar processadores mais atuais da plataforma M4. Você vai conseguir usar com ela bem até o Ryzen 5700, tá? E se você não fizer overclock? Com overclock, né, se você quiser aumentar a frequência de todos os núcleos ali do processador, né, aí eu vou recomendar no máximo você fazer isso com o Ryzen 5 5600. Apesar de eu já ter visto alguns conteúdos, né, de pessoas na internet com o Ryzen 5700X Ryzen 5700 fazendo overclock e usando uma placa-mãe como essa, tá? Vale mencionar que uma placa-mãe A520 normalmente não é uma placa-mãe feita pra fazer overclock, não é tão recomendável, porém, ela até que aguenta, tá? Também tem uma outra plaquinha-mãe da Soyo que é a B550M saindo por 446, o mesmo esquema, tá? Cupom de desconto aqui, ó, mais o cupom da loja. A B550M já é uma placa-mãe mais robusta, a gente consegue ver aqui que ela tem dois slots pra placa de vídeo, né, a outra só tem um, ela tem o VRM um pouco mais reforçado, também só vou recomendar você fazer um overclock usando ela até um Ryzen 5600 pra você se manter numa margem segura, tá? Porém, ela já é bem mais robusta que aquela anterior. Também tem com valor bom aqui B550M a Aorus Elite, tá? Aorus Elite, ela já tem aqui quatro slots pra memória RAM, né, a gente já vê que ela tem dois PCI Express aqui também, ela é uma placa-mãe com uma marca mais conhecida, né, que é até revendida bastante aqui no Brasil, o designer é melhor, tá? Tá saindo a 610, pra quem quer uma Aorus, eu sei que o pessoal adora essa placa, fica aí a dica. Kitsia, a gente tem postado um pouco menos aqui no grupo porque alguns vendedores começaram a declarar o valor real dos produtos, né, o que aumenta um pouco a chance de taxa, mas ainda assim, né, tá tendo Kitsia uns valores interessantes. Por exemplo, ó, esse kit aqui com 2670V3 com a placa-mãe MR9A, o processador que tem 12 núcleos, 24 threads, né, a gente fala que ele é um Core 9 baratinho pela especificação, pega com o lock 3.1 GHz em todos os núcleos, sai a 602 reais usando o cuponzinho e o cupom de loja, cara, então assim, é um kit muito barato ainda assim, e querendo ou não, com o preço de um Ryzen, tu pega um Kitsia completo e ele vai ser forte, vai rodar todos os jogos, né, claro que os Ryzen tem mais performance sim pra jogar, mas esse daqui também não tem a performance ruim e é muito bom ainda, né. Um outro Kitsia aqui baratinho, ó, que vale muito a pena, principalmente pra combar com placas de vídeo mais baratinhas também, é o kit 2650V2, e tá saindo por 371 reais, a gente montou PC de 1.500 reais aqui no canal com ele, tá, gabinete, SSD, ponte, tudo bonitinho, cara, e ele é muito poderoso, tá, mesmo em 2023, né, não tem nada que esse kit aqui não roda, o processador tem 8 núcleos, 16 threads, vem com 16 GB de memória RAM, isso aqui é excelente pra quem tá apertado e quer montar um PCzinho barato. Detalhe, né, que o 2650V2 aqui que eu mostrei, ele tem memórias RAM DDR3, mas ainda assim o que importa é a performance, né, tem uma performance muito boa, tá bom, por exemplo, com uma RX 580, a gente vai mostrar, o 2670V3 já é DDR4, né, já é um pouco mais novo, você pode ver que a placa-mã é mais robusta, né, um negócio aqui não tá num preço ruim pelo que tá prometendo aqui. A gente também tem um kit um pouco mais barato, mas que vai ter a mesma performance que o 2670V3 pra jogar, é o kit 2640V3, ele tem um processador de 8 núcleos, 16 threads, vem com uma placa-mã em básica da MacNiche, 16 GB de memória RAM DDR4. Esse kit aqui tá R$ 554, também um precinho muito camarada, cara, um precinho muito bom para o processador que você tá adquirindo aqui junto com o kit inteiro. Também roda tudo, né, sem sombra de dúvidas, um kit que não tem como botar defeito. Detalhe que aqui no grupo também tem PC montado já com Zion, por exemplo, PC entre 1900V a 2150, né. Você pode encontrar tudo aqui, caso você tenha dificuldade de saber qual peça combina com qual, entendeu? Tem vários PCs aqui, é só digitar aqui no grupo, ó, PC Gamer, que vai aparecer vários resultados aqui de PCs que a gente mandou, né, vídeos também que eu produzi, tudo com precinho camarada. Mas é claro também que eu não posso deixar de falar de placa de vídeo, a gente tá tendo várias placas de vídeo com valor muito legal. Por exemplo, a gente fez um post aqui no Telegram com placa de vídeo de até R$ 700,00 no máximo. E, mano, literalmente tá dando pra fazer milagre com R$ 700,00 hoje no Alho. Com R$ 334,00, ó, você pode comprar uma RX 580 de 8 GB, a marca SJS, essa placa aqui, pelo que eu vi, né, é uma placa bem fria, bem bacana. Esse modelo a gente ainda não recebeu, tá, não testou. Mas aqui, por exemplo, também na loja da Soyo, ó, a gente clicando no anúncio, a gente acha várias RX 580, né, na base aí dos R$ 400,00. A gente encontra alguns modelos que a gente já testou, por exemplo, esse daqui, ó, é um modelo que a gente já testou, só que no caixa é um adesivo de outra marca. E o mais interessante, né, que ela é uma placa de vídeo que dá conta de rodar literalmente tudo. A gente até em live rodou até o Talash of Us com ela, cara. Rodamos o Hogwarts Legacy, que são jogos que estão muito mal otimizados, muito pesados. Claro que não é uma placa pra jogar as coisas com gráfico no máximo, né, mas em Full HD ali, né, com gráfico no médio, às vezes algum jogo no baixo, você joga muito bem com ela. E aqui no Brasil não tem placa de vídeo com a performance equivalente a dela pra bater a performance dela. A gente pode ver aqui na tabela de performance relativa do Tech Power Up, que a RX 580 chinesa já é uma placa de vídeo mais forte que uma GTX 1650, que é comercializada aqui no Brasil. E o valor médio da GTX 1650 fica beirando ali os R$1.000,00. Olha só, os caras estão com promoção aqui, tá R$939,00. A gente compra uma placa bem mais forte, ó, se a gente pegar a mais barata aqui, ó, por R$334,00. Quase dá pra comprar três RX 580 com preço de uma R$16,50. A gente pode olhar aqui, ó, RX 6.400, por exemplo, pode ver aqui que é uma placa de vídeo que só entrega 84% da performance que a RX 580 entrega. Olha o valor médio dela aqui, ó, R$999,00. Ela ainda é mais cara. Infelizmente, essa placa de vídeo aqui, ela só funciona legal mesmo com toda a performance que ela deveria entregar se você usar ela num PC que tem o PC Express 4.0. Ela é uma das raras placas, né, que tem essa característica. Então, a gente não tem concorrente brasileiro, né, em questão de custo-benefício pra essa RX 580 chinesa. Não tem como bater. Ainda dentro da casa, né, dos R$700,00, a gente vai encontrar a RX 5500 XT de 8 GB da Soyo, tá? Ela tá saindo por R$571,00, que tá escrito que é o modelinho ASUS, né, porque basicamente essa placa de vídeo aqui provavelmente é uma placa da ASUS que foi melhorada aqui pelo chinês, né, o cara pegou uma plaquinha usada, deu uma recalchutada nela e tá vendendo com a logo da Soyo, tá? No caso das RX 580, são placas totalmente reformuladas, os caras refazem do zero, porque é uma placa que vende muito. Algumas nem tanto, algumas os caras reaproveitam, tá? E revendem mesmo, né, como usada e não tem problema. A RX 5500 XT ela é 12% mais forte que a RX 580. Pra ser bem honesto, eu ainda acho que vale mais a pena pegar a RX 580. O preço, né, dela tá mais chamativo, né, tá mais legal. Mas, um pouquinho acima, né, com um pouquinho mais de dinheiro, ainda dentro dessa casa aí de R$700,00, você compra a RX 5600 XT de uma da ASUS aqui, ó, saindo por R$681,00, né. E essa aqui, ela tá muito chique, tá? Essa placa aqui já é usada mesmo, tá? O cara dá um trato na placa e manda pra galera. Pode ter sido usada em mineração, tá? Isso daí não tem como a gente falar aqui não, mas o preço é muito bom, tá? Olha só, a galera que tá recebendo, ó, tá curtindo bastante. Plaquinha bem legal, tá? Essa placa de vídeo aqui vale muito a pena porque o nível de performance dela é brutal em relação às outras. Já é uma placa que vai rodar muitos jogos no alto, muitos jogos no ultra, exceto os lançamentos mal otimizados, né, que a gente tem que tirar da lista. Olha só, ela é 68% mais forte que a RX 580, que foi a primeira placa de vídeo que a gente mostrou. E ela tá muito próxima aqui do nível de performance de uma RTX 2060, uma GTX 1080. Isso, cara, num preço de R$600,00. Então, essa daqui, cara, de toda a lista aqui, do meu ponto de vista, seria a minha primeira opção. Mas olha só, né, com R$700,00 no bolso, comprando no ar, você já faz um estrago danado, né? Você já consegue uma placa pra deixar o seu PC poderosíssimo mesmo, bruto. R$1.004,00 mais ou menos, você já vai comprar também uma RTX 2060 Super da SJS de 8GB. Essa placa aqui é um modelo reformulado, né, refeito pelo chinês. É um modelo de placa que vende muito. Por quê? Ela tem DLSS, ela tem Ray Tracing, ela tem um nível de performance muito bom, né, pra jogos atuais. Muito completa, né, boa pra fazer live streaming, boa pra tudo. Eu, particularmente, adoro essa placa, porque essa placa é muito boa, tá? E detalhe, né, a RTX 2060 Super, ela já tem um nível de performance muito parelho, já muito próximo com a RTX 2060, uma RTX 3060. São placas que, por exemplo, se você comprar aqui no Brasil, vai sair a R$2.500, R$2.800. E, querendo ou não, né, se a gente começa a olhar com esses olhos, né, se a gente compara as placas similares e o preço delas, a gente sabe que isso aqui tá muito em conta, tá? Falando em si, eu quase deixei passar batido a RX 5700 XT XL, tá? Essa placa de vídeo aqui, cara, tá saindo a R$751, e essa placa de vídeo, ela vai ter um nível de performance entre a RX 5700 e a RX 5700 XT. Então, a gente pode falar que ela é quase uma 2060 Super, tá? Em algumas ocasiões vai ter menos performance, em outras ocasiões mais. Ela, por R$751, cara, ela detona, tá? Uma placa que tá muito, mas muito em conta mesmo. Essa placa de vídeo, na verdade, é uma RX 5700 com Biosmode de RX 5700 XT. Aí os caras chamaram aqui de XL. Basicamente, a RX 5700 XT, que é mais forte, e a RX 5700, elas têm uma construção muito similar. Então, os caras descobriram, né, que se a gente colocar uma Bios de RX 5700 XT, essa placa aqui quase alcança a performance da RX 5700 XT, né, que já é mais forte que a 3060. Aí os caras fazem isso, né, na RX 5700, chamou de XL e vende num precinho bem camarada, cara. R$751, um ótimo preço. O vídeo de hoje já ficou bastante longo, tá tendo muita promoção no Ali, de placa de vídeo, Xeon, Ryzen, tá tendo SSD, memória, né, que são destaques mesmo lá no nosso grupo. Você pode conferir entrando no grupo do Telegram. Todos os links de todos os produtos estão lá. Então, vou deixar um único link na descrição pra você entrar e ver o grupo. Ah, Fafá, mas eu não tenho Telegram. Olha só que interessante o que acontece, ó. Quando você clica no meu link, pode ser pelo seu navegador de internet, vai aparecer essa página. Você vai clicar aqui, ó, Preview Channel. Você não precisa de ter o Telegram instalado e daí você consegue ver todas as postagens aqui do grupo, tá bom? Eu também tô curioso pra saber o que você acha dos valores, né, que estão sendo ofertados hoje aqui no Ali. Eu acho que estão muito bons, mas quero saber a sua opinião também. Vou pedir também a sua inscrição. Vou ficando por aqui. Um abraço. Até mais. Tamo junto.